Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar uma poderosa oração de louvor e culto ao Santo Mago São Cipriano que tem o incrível poder de te conceder três pedidos muito difíceis, que vão se manifestar em apenas 48 horas após o término desta oração. Por intermédio desse texto poderoso, a magia e poder sobrenatural de Cipriano vai se conectar com a sua fé e emitir uma ordem ao universo que vai conspirar para que todos os seus pedidos sejam realizados em 48 horas. São Cipriano, que é um santo muito poderoso, tem a fama de jamais ter falhado em sua intercessão para quem está precisando de ajuda de forma urgente. Por isso, caso a sua fé e a sua gratidão sejam grandes de forma surpreendente, você terá a graça que tanto deseja através de sua ajuda e pronto socorro. Essa oração é muito forte e poderosa para realizar apenas três desejos por vez. Por isso, você deve proferir essas palavras com muita fé e gratidão durante dois dias seguidos, deixando sempre o seu agradecimento a São Cipriano nos comentários deste vídeo pelo favor concedido. Durante os dois dias de oração, você deve deixar bem claro a sua intenção e o que deseja, colocando muita energia positiva em seu pedido, ok? Caso você tenha mais de três pedidos, realize novamente o ciclo depois de dois dias e faça novos pedidos. Dessa forma, a oração funciona e realizará três pedidos a cada ciclo de dois dias de oração, ok? Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude no crescimento e evolução do canal, se inscrevendo, comentando, curtindo e compartilhando esse vídeo. Pois quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para muitas outras pessoas. Outras formas de também ajudar o canal é adquirindo qualquer livro digital de São Cipriano ou fazendo doação através da função Valeu Demais do YouTube. Desde já, eu sou muito grato a todos que estão me ajudando a tornar esse canal o maior canal de orações poderosas de São Cipriano do mundo inteiro. Então, agora eu peço que você relaxe um pouco, acalme os seus pensamentos e eleve o seu coração na vibração de seus pedidos. Não tenha pressa, esqueça um pouco de tudo lá fora. Respire fundo algumas vezes e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Nas asas de minha grande fé e desde já demonstrando minha gratidão, eu chamo ao meu santo poderoso São Cipriano, mensageiro de esperança e bondade, amigo de nosso Pai Celestial, para que aí do céu possa escutar minha prece e levar ao Criador do Universo a mais profunda súplica do meu coração. Ó glorioso São Cipriano, que habita as esferas etéreas, peço com humildade e sinceridade que interceda por mim diante do trono de Deus Todo-Poderoso. Nestas palavras, encontro coragem para expressar três desejos de imensa magnitude, cuja realização parece inalcançável aos olhos humanos, mas que carregam um significado transcendental para a minha existência. Meu primeiro desejo irei deixar em tuas mãos. Te peço encarecidamente que, nesse momento, faça o seu primeiro pedido. Rogo a manifestação urgente desse pedido que te faça em oração. Imploro que se interesse por minha causa e leve meu pedido até o Grande Pai, para que seja manifestado com sua benção. Meu segundo pedido, com muita fé, peço para ti nesse momento. Suplico que, nesse momento, faça o seu segundo pedido. Sei que não me deixará sem resposta e te agradeço imensamente por esse desejo concedido que, com toda certeza, é muito importante para a minha vida. Obrigado, Santo Querido São Cipriano. Por fim, Nobre Santo e Guardião dos Portões do Céu, farei meu terceiro pedido, com a certeza que será concedido e manifestado por ti com a máxima urgência. Te peço humildemente que, nesse momento, então, faça o seu terceiro e último pedido. Estarei em oração hoje, amanhã e sempre, de forma grata e feliz por todos esses milagres em minha vida. Aproveito também essa oportunidade de falar contigo para orar pela manifestação do amor genuíno nos corações humanos. Que a empatia e a compaixão se espalhem como chamas ardentes, envolvendo cada indivíduo em um abraço caloroso de solidariedade e respeito. Que a indiferença seja substituída pelo afeto, o ódio pelo perdão e a intolerância pela aceitação, para que a humanidade possa viver em uma rede de amor e fraternidade. Essa minha atitude é para agradecer por tantas bênçãos e graças recebidas, porque sei que isso irá agradar nosso Pai Celestial. São Cipriano, Santo e Mago do Céu, peço-te que entregue estas palavras ao Criador, ao Divino Ser Supremo, para que Ele, em sua infinita sabedoria e misericórdia, considere minha súplica. Se for de acordo com a sua vontade, rogo que estes três desejos, que parecem tão distantes e impossíveis, se realizem como um milagre celestial, trazendo luz e felicidade para minha vida. Irei derramar rios de gratidão e alegria. Derramarei lágrimas de alegria ao ver meus três desejos realizados, para que a esperança floresça como um lírio nos campos de eternidade. Que meu apelo seja ouvido, através de São Cipriano, por todas as hierarquias celestiais, para que unam suas vozes às minhas, clamando por esses três desejos difíceis, mas tão cruciais para minha existência. Amém.